Música Cerca de 22 mil pessoas no Brasil tem foro privilegiado. Elas não são julgadas em primeira instância por crimes comuns. A Constituição manda que deputados federais e senadores, por exemplo, sejam julgados apenas pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo que sejam acusados de crimes como matar ou roubar. Da mesma forma, juízes estaduais e procuradores de justiça só podem ser processados pelos tribunais de justiça estaduais. Mas uma proposta pronta para a votação final no Senado quer mudar esta situação. Todas as autoridades seriam julgadas por crimes comuns na primeira instância e poderiam ser presas se a condenação for confirmada já em segunda instância. O foro privilegiado passaria a existir apenas para julgar os crimes de responsabilidade, inerentes aos cargos que ocupam. E para falar sobre esse tema, o fim do foro privilegiado, nós convidamos Eugênio Aragão, subprocurador-geral da República, e Samer Age, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Senhores, desde já agradeço a presença aqui. Essa proposta que acaba com o foro privilegiado para todas as autoridades do país foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado no ano passado e agora está pronta para a votação no plenário. O grande debate, o grande argumento que foi utilizado, tem sido utilizado na defesa da proposta, é que ela caminha no sentido de acabar com a impunidade no país. Então, eu pergunto aos senhores, são favoráveis a essa proposta, são favoráveis ao fim do foro? Vamos começar com o senhor Eugênio Aragão, que também foi ministro da Justiça. Olha, eu tenho um certo cuidado com esse tipo de debate no momento que o país atravessa crises políticas. porque são debates que envolvem questões estruturantes e elas devem normalmente ser tomadas, essas decisões, com a cabeça fria no momento em que o país tem condições de refletir sobre questões fundamentais sobre o funcionamento de suas instituições. Não sei se nós estamos nesse momento agora. Nós estamos, vamos dizer, muito sob o impacto de um clamor público a respeito de impunidade e que, de alguma forma, pode viciar esse debate, levar ele para um lado ou levar ele para o outro. Mas, em princípio, sim, é razoável que se pense que o foro não deve ser privilegiado para ninguém, porque nós vivemos numa república em que todos têm o mesmo tratamento diante da lei. Então, você criar algum tipo de privilégio sempre lembra aristocracia e não democracia. Mas, por outro lado, o que está no centro desse debate é a imparcialidade do julgamento. Esse julgamento feito na instância inferior ele é mais imparcial do que o julgamento feito na instância superior? Por outro lado, também, quando a gente fala de imparcialidade, a gente também deve sempre lembrar da necessidade de haver um duplo grau de jurisdição, porque o duplo grau de jurisdição ele é uma garantia da imparcialidade também. De certa forma, é uma segunda opinião que se busca de uma outra instância para garantir maior isenção. Então, este é, sem dúvida, um problema de quem é julgado, por exemplo, pelo Supremo Tribunal Federal. Não existe uma outra instância, uma outra opinião para dar ao réu, ao acusado, a opção de ter uma maior isenção no seu julgamento. Então, esse debate é extremamente complexo. Ele não é um debate para se fazer de afogadilho. Não é algo de outro mundo, não é algo absurdo a discussão a respeito de certas autoridades terem que ter um tratamento adequado em virtude do cargo que ocupam. Porque as autoridades que são expostas ao público, elas, quando são julgadas, o seu julgamento tem um impacto diferenciado na opinião pública. Então, que esse julgamento, em função deste impacto, ele deva ter características específicas, isso daí também é algo perfeitamente legítimo de se pensar. Agora, no Brasil, parece que nós temos dois problemas a enfrentar. Um é a questão de que o número de autoridades com foro privilegiado é excessivo. Há um problema sério aqui de desproporcionalidade. É, a proposta fala em 22 mil, mas me parece que esse número até está subestimado. Está certamente subestimado. Porque se nós pegarmos todos os prefeitos do país, nós pegarmos todos os membros do Ministério Público e do Judiciário, os conselheiros dos tribunais de contas dos estados, mais os deputados estaduais, é uma massa de pessoas que têm um tratamento diferenciado que talvez choque um pouco o senso comum. Por outro lado, como é que a gente vai fazer esse debate a respeito da isenção, da imparcialidade do julgamento no momento em que o Judiciário, tanto na primeira instância quanto nas instâncias mais altas, estão se revelando como órgãos extremamente politizados. esse talvez seja o problema. Só, eu vou pedir passar a palavra para o Samir também, depois a gente volta para debater um pouco mais sobre os argumentos que o senhor está apresentando. Samir, o senhor é a favor do fim do foro privilegiado? Eu sou a favor de uma modificação da maneira como existe hoje, como é hoje o foro, que em verdade não deveria ser privilegiado, deveria ser apenas por prerrogativa de função, mas há um desvirtualmento e uma utilização abusiva desse foro por prerrogativa de função. Acho, creio, que esse número excessivo de pessoas que têm um foro por prerrogativa de função acaba retirando a essência do Instituto, que é permitir que alguém tenha liberdade de atuação. Porque, por exemplo, a ideia é que um senador da República não seja perseguido no seu estado de origem, dada a influência de um outro político sobre um juiz de primeira instância, sobre um promotor de justiça que atue em uma comarca de primeira entrância, se for na justiça estadual, enfim. Mas à medida que há um número excessivo de pessoas que têm esse foro por prerrogativa de função, o Instituto acaba se perdendo em meio a esse desvirtuamento mesmo que acontece. O argumento central que tem sido utilizado também pelos defensores da proposta é que os tribunais, ao contrário da primeira instância, não são vocacionados, não têm estrutura administrativa para a instrução criminal, ou seja, coleta de provas, tomada de depoimentos, e que isso, então, gera impunidade para os agentes públicos. Como é que os senhores avaliam esse argumento? Eu não sei se a questão hoje é impunidade. Se a gente olhar, por exemplo, o que aconteceu na ação penal 470... Mensalão, né? Por quê? Ali houve um problema de outro tipo de desfuncionalidade. Precisamente porque o relator, ele está vinculado também a outros processos e não só àquele, ele não tinha tempo, por exemplo, de fazer os interrogatórios. Então, nós temos ali 40 réus que não tiveram a oportunidade de olhar para a cara e para os olhos do seu julgador. Isso é uma coisa muito grave. Por quê? Porque todos os interrogatórios foram feitos por carta de ordem. É fundamental que quem julga olhe para a cara de quem está sendo julgado. As expressões, o modo de falar, ele transmite sinceridade ou insinceridade. não tem como alguém ser julgado sem falar com quem está o julgando. Se nós formos comparar a Lava Jato na primeira instância em Curitiba e a Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, enquanto a de Curitiba está indo numa velocidade de um foguete com dezenas de condenados, a Lava Jato no Supremo está a passo de carga. nós temos algumas denúncias longe de ter uma condenação. A gente vê que realmente há também um problema de eficiência nisso. Sabe, o que você acha desse argumento? Os tribunais não têm a vocação, não têm estrutura para fazer essa instrução? Em verdade, a questão da estrutura, como o subprocurador ressaltou, hoje os tribunais se valem de juízes de instrução, de cartas de ordem para que o processo possa caminhar. A questão é que, a partir do momento que se concentra em 11 ministros, em um tribunal, o julgamento de milhares de pessoas, não é possível a serenidade. O ministro ressaltou da ação penal 470 que não houve impunidade. Mas não houve impunidade, claro, graças a um trabalho do Supremo, mas existe certamente um forte peso da opinião pública no tocante à celeridade. Porque, se nós nos esquecermos da ação penal 470, conseguiremos encontrar diversas outras ações penais no Supremo, cujo trâmite é muito mais demorado. E, por quê? Porque não teve essa repercussão que acaba influenciando, já que se pressiona o tempo todo o julgador e a corte para que seja levado a julgamento. Acredito que, talvez, essa retirada da competência dos tribunais superiores, do Supremo, do STJ, e mesmo dos tribunais de justiça, TRF, em um primeiro momento, leve a alguma celeridade para a condenação em primeira instância. Mas, se nós nos valemos do princípio do Estado de inocência, da presunção de inocência, essa condenação só terá efeitos e repercussões políticas, porque, do ponto de vista jurídico, ele ainda não é condenado. E ainda há todo um processo e a possibilidade de duplo grau de jurisdição, ele ainda é elegível se é essa questão, se for apenas na primeira instância a condenação. Então, do ponto de vista jurídico, não sei se a celeridade seria tamanha. A Lava Jato, na primeira instância, já condenou dezenas, mas todos os condenados na primeira instância pela Lava Jato ainda são presumivelmente inocentes para a Constituição. Pedir licença aos senhores para fazer um intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre o foro privilegiado no mundo, em outros países. estamos de volta com entrevistas, o tema é o fim do foro privilegiado, dos nossos convidados, os nossos convidados são Eugênio Aragão, subprocurador-geral da República e ex-ministro da Justiça, e Samer Age, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O foro privilegiado, como é no mundo? Que exemplos nós podemos comentar aqui? Olha, existem diversas formas de tratamento diferenciado de certas autoridades, mas certas autoridades que estão em um patamar bem alto. Por exemplo, primeiro-ministro e presidente da Itália são julgados no Senado italiano. Certas autoridades têm esse privilégio. Na Alemanha, não existe esse privilégio. Qualquer um é julgado no primeiro grau. Mas, dependendo do assunto, se ele for de interesse da segurança do Estado, o procurador-geral federal, o Bundesstaat-Sanwalt, o General Bundesstaat-Sanwalt, pode chamar a ação para o Beguerra, para o Bundeskrieg Sof, que é o STJ alemão. O STJ alemão, ele tem competência originária. em alguns casos, principalmente nos casos que dizem respeito a terrorismo, segurança do Estado, interesses políticos específicos. E quem determina essa competência no caso a caso do Bundeskrieg Sof é o procurador-geral alemão. É ele que leva ou não leva. Se ele não levar, vai ficar na primeira instância. Então, ele tem que ter a sensibilidade política se um caso é para ser levado para o Beguerra ou não é para ser levado no Beguerra. É razoável isso. Me parece que há casos que têm mais impacto do que outros. É da mesma forma, por exemplo, no júri, existe entre nós o princípio do desaforamento, o Instituto do Desaforamento. Quando a gente sabe que uma determinada comunidade não tem condições de oferecer isenção no julgamento de um caso que causou clamor público, pode-se transferir esse caso para outra comarca. O senhor acha que, então, gostaria de perguntar que houve uma emenda, uma emenda apresentada pelo senador Ricardo Ferraço, que acabou não acolhida pelo relator senador Randolfo Rodrigues. A emenda previa a permanência do foro apenas para os cheques de poderes. Seria uma alternativa? Acredito que sim, acredito que uma alternativa razoável, porque não há desnaturação do Instituto. A partir do momento que o presidente, vice-presidente da República, presidente do Congresso, presidente da Câmara e os presidentes de poder no âmbito do judiciário também têm esse foro para o prerrogativo de função, você permite que haja liberdade de atuação. liberdade de atuação e de expressão daquilo que o cargo exige. O ex-ministro e subprocurador ressalta bem que, a despeito de, na maioria dos países que são países de destaque no mundo, não apresentarem um foro pro prerrogativo de função, há uma maior formalidade, uma maior burocracia, uma maior exigência para que se processe ou não se processe a autoridade a depender da autoridade, a depender do caso que é levado a julgamento. E isso merece ser levado em conta principalmente porque não é possível desconsiderar a cultura brasileira. Porque falamos da Alemanha, falamos da Itália, mas temos uma outra cultura aqui. É bem possível que o fim do foro pro prerrogativo de função implique perseguições principalmente em época eleitoral. Ah, mas existem mecanismos de combate, habeas corpus, recursos, mas basta pensar numa denúncia oferecida nas vésperas ou às vésperas de uma eleição. Uma eleição em que se tem um candidato com 51% das intenções de voto e outro com 49%, o oferecimento de uma denúncia às vésperas de uma eleição um mês antes, uma semana antes. Não é possível ainda que se questione, talvez dois dias antes, não é possível que se questione junto a uma instância superior e a eleição se define assim. O senhor trouxe um exemplo que suscita a discussão sobre um outro tema que nesse caso específico não seria um caso de abuso de autoridade. Não existem os instrumentos hoje, esses instrumentos são eficazes para combater o abuso de autoridade, por exemplo, de um membro do Ministério Público ou de um juiz no caso que o senhor exemplificou aí. Existem instrumentos, existe até uma discussão de recrudescimento desses instrumentos, mas a questão não é apenas essa, é que ainda que esses instrumentos existam e ainda que eles possam ser utilizados, talvez o tempo não permita que eles sejam utilizados tempestivamente, adequadamente, oportunamente, antes de um pleito eleitoral, por exemplo. Então, há um efeito no pleito eleitoral, há um desgaste da imagem, porque ainda que... E o resultado depois não vai poder ser revertido. não acontece qualquer mudança. A ação de improbidade, que não é uma ação criminal, não é uma ação penal, ela, para ela, hoje, não há foro privilegiado. Os senhores acham que deve permanecer assim no caso da ação de improbidade? Olha, a ação de improbidade tem, aliás, uma história muito curiosa. Já houve a tentativa de se criar foro privilegiado com a ação de improbidade, que não deu certo, mas o Supremo Tribunal Federal tem um precedente muito curioso em relação a improbidades atribuídas a ministros, do próprio Supremo. O argumento foi em duas linhas. E na primeira linha é de que a improbidade não cabe quando existe crime de responsabilidade. Essa foi uma linha. Portanto, que há, de certa forma, um bis in idem entre o crime de responsabilidade e a improbidade. Não me parece que seja esse o caso, porque a lei de improbidade cobre hipóteses que a lei de crime de responsabilidade não cobre. A lei de crime de responsabilidade é muito ampla, os seus termos são muito genéricos, mas a lei de improbidade é mais específica, mas ela é também, ela tem um âmbito diferenciado. E o segundo argumento, esse daí foi, vamos dizer, talvez o argumento mais de autoridade, foi no sentido de que não é possível que o ministro do Supremo Tribunal Federal seja julgado por um juiz de primeiro grau. Isso seria inverter a ordem hierárquica. E me parece que ali, nesse segundo argumento, que nós vemos hoje um claro, vamos dizer, uma certa prepotência dentro, vamos dizer, da verticalidade em que se estrutura o judiciário hoje. Porque, veja bem, teve um outro caso muito curioso, que foi na prestação de contas no Tribunal Superior Eleitoral do Partido dos Trabalhadores. As contas de 2010 foram reprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral com uma enorme multa de em torno de 20 milhões que daria atualizadamente hoje para o Partido dos Trabalhadores, com base na ideia de que pela ação penal 470, ali, teria sido constatado que os recursos utilizados seriam recursos advindos da VisaNet, eram recursos públicos desviados e tudo mais, e que o empréstimo feito pelo Partido no Banco Rural seria um empréstimo fictício, seria uma simulação. Ocorre que, também, na primeira instância, o Partido dos Trabalhadores foi condenado na execução a pagar esse recurso para o Banco Rural. Então, efetivamente, o Partido dos Trabalhadores fez o empréstimo e, como não pagou o empréstimo, foi executado, a execução foi implementada e transitou em julgado. Na hora do debate, o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli, me veio com esse argumento que eu julgo que é uma pérola. Entre a coisa julgada do Supremo Tribunal Federal e a coisa julgada da primeira instância, senhores me desculpem, mas eu fico com a coisa julgada do Supremo Tribunal Federal. Aí nós mostramos claramente como existe uma distorção em todo esse debate do que é a primeira instância do que é o Supremo Tribunal Federal. Para começar, não existe hierarquia entre coisas julgadas. A Constituição fala do direito fundamental à imutabilidade da decisão que transitou em julgado. Então, isso vale tanto para a decisão de primeiro grau quanto a do Supremo. O que deveria ter sido aplicado ali era um princípio em que se admite esse conflito de decisões e um conflito de decisões no direito penal ou, nesse caso, no direito punitivo, sancional, que é a aprovação das contas e com seus corolalhos punitivos, não é isso? Deve ser resolvido a favor do réu. Há duas decisões. Uma que diz que o réu simulou. O outro diz que o réu não simulou. Qual decisão que eu vou aplicar para punir ou não punir o réu? Favorável a ele, em dúbio, para o réu. O ideal para mim, neste momento hoje, que o país vive, se nós tivermos que pensar numa reforma constitucional, seria criar uma corte constitucional. Uma corte constitucional tirando dela todas essas competências residuais que o Supremo tem que não dizem respeito ao controle de constitucionalidade e jogar isso para o Superior Tribunal de Justiça. O que que o senhor acha? Reputo a ideia adequada, inclusive. O que o ministro está dizendo é a corte constitucional necessariamente faz política, já que decide se uma lei é válida ou não é válida perante a Constituição. A partir do momento que essa corte constitucional também precisa julgar criminalmente alguém, pode ser que o debate político contamine o julgamento do ponto de vista jurídico. E sugere, então, que o jurídico estritamente, digamos assim, vá para o Superior Tribunal de Justiça e a parte constitucional fique apenas com o Supremo. Talvez seja o caso, mas neste caso, teremos que aumentar a estrutura do próprio Superior Tribunal de Justiça porque 33 ministros não conseguiriam com celeridade dar vazão a essa demanda. Por outro lado, teremos uma maior celeridade no Supremo. É uma discussão do ponto de vista jurídico e do direito mesmo absolutamente válida, no meu entender. Acho que talvez possamos deixar apenas uma autoridade ou duas, o presidente e o vice-presidente da República e o presidente do Congresso junto ao Supremo, eventualmente. E as demais junto ao Superior Tribunal de Justiça seria uma saída. Bem, senhor, estamos chegando ao fim do programa. Quero agradecer a presença de vocês aqui e espero contar com a sua colaboração de vocês em outras oportunidades aqui na TV Senado. Obrigado. O programa Entrevistas foi sobre o fim do foro privilegiado. Os nossos convidados foram Eugênio Aragão, Subprocurador-Geral da República e ex-ministro da Justiça e Samer Age, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Críticas e sugestões podem ser encaminhadas pelo 0800-612211. Se quiser baixar este programa e outros da TV Senado, acesse www.senado.leg.br www.senado.leg.br Eugênio Aragão www.senado.leg.br 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 Eugênio Aragão Legenda Adriana Zanotto